Master of the Skies O tempo te deixa mais saque E a cadaqueta te deixa mais motivado Noite é noite, relação sem terra 2.000 Belação, Gangster Betis Sempre no orque combando Tamo sempre a causa espanto Nós criamos o que é nosso A tropa nunca foi imprensora Dizeste que não vou ser ninguém Dizeste que não vou vencer Mais vitória, mena e derrota Mais vitória, mena e derrota Tô sempre no orque combando Tamo sempre a causa espanto Nós criamos o que é nosso A tropa nunca foi imprensora Dizeste que não vou ser ninguém Dizeste que não vou vencer Mais vitória, mena e derrota Mais vitória, mena e derrota Gajos que falam com Deus, estão distantes de derrotas E eu to play Zvidei porque a mama é de líder protege Sempre num orque com a gang, sempre a correr com os trades Nos criamos um legado, e conforme Deus nem manda A tropa não mora, só trabalha, trades dos gatos de Luanda E Ranjo é a banda, que torna a tropa mais fixe que o panda Trader, a tropa é fixe, baby banna, baby banna Aqui eu to bem com a bala, a bala perdida caiu na minha cama A tropa é mais fixe que o panda A tropa é mais fixe que o panda Sempre num orque com o bando, tamo sempre a causa espanto Nos criamos o que é nosso, a tropa nunca foi imprensora Dizeste que não vou ser ninguém, disseste que não vou vencer Mais vitória, menos derrota, mais vitória, menos derrota Tô sempre num orque com o bando, tamo sempre a causa espanto Nos criamos o que é nosso, a tropa nunca foi imprensora Dizeste que não vou ser ninguém, disseste que não vou vencer Mais vitórias menos derrotas Mais vitórias menos derrotas Esse é o momento da mais evolução Dois mil belas são Vitórias a mais 2ª edição Eu saio da frente e eu sou caminhão Na estrada no exito se vejo um pião Tô respeitado com os niggas da city Mas sou muito amado e fui do guetão Meu irmão José que a soma da Silva Tamo no canal já faz aconteção então Levanto cedo da cama e apito José e a velha nos difão Mas depois de abrir aquela porta Faz uma oração pra travar todos os reiras Tem mais um som pra levantar poeira Segue seu conselho do coto eu divulgo no mano Tem talento com a carreira Pra nem a caso branca a tropa não se atrasa Não gosto é quente quente tipo brasa Não curte da gangue vete o chip baixo Ei 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 A tropa é mais bichinho fácil Ei 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 A tropa é mais bichinho fácil Sempre no orque com bando Tamo sempre a causa espanto Nós criamos o que é nosso A tropa nunca foi imprensora Disseste que não vou ser ninguém Disseste que não vou vencer Mais vitória menos derrota Mais vitória menos derrota Tô sempre no orque com bando Tamo sempre a causa espanto Nós criamos o que é nosso A tropa nunca foi imprensora Disseste que não vou ser ninguém Disseste que não vou vencer Mais vitória menos derrota Mais vitória menos derrota Tô sempre nação Tô sempre nação O tempo te deixa mais sábio E a cadaquiteca te deixa mais motivado Nós é nós Nelação te perde Cana столько tremu Tô sempre no orque Ei 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 Eu mando Tô sempre no là Canaña, toquem-de!